Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje eu vou mostrar aqui gente para vocês um frango que eu vou fazer. Eu vou fazer esse frango assado inteiro. Ele está para ser temperado ainda, tá? Ele veio com essas partes de pé, moela, pescoço, cabeça, fígado. Então eu vou fazer o tempero, né? Vou limpar ele, já tirei o pescoço, tirei a partezinha ali da gordurinha. Vou dar uns furinhos, já furei aqui as pernas, né? O corpo dele, dei uns furinhos com a faca para penetrar bem o tempero. Então agora eu vou mostrar para vocês os temperos que eu vou usar aqui na nossa recinta do frango assado. Gente, vou usar laranja, suco de uma laranja, para ficar bem temperadinho o nosso frango com um saborzinho bem delicioso. Então gente, eu gosto de sempre variar um pouco. Um dia eu faço com limão, outro dia eu uso suco de laranja, né? Para ficar um frango diferenciado aí no nosso cardápio, né? Então vou espremer a laranja e vou colocar somente o suco, né? Para não ficar aí semente. Então, esse daqui eu estava gravando, né? Até ver, acabou, a câmera ficou cheia, o espaço daí eu não mostrei tudo. Mas eu coloquei nessa mistura uma colherzinha de chá de tempero baiano, eu coloquei uma colherzinha de chá de alecrim, a pimenta do reino, duas colheres de vinagre, duas colheres de sopa de azeite, uma colher bem cheia dessa de tempero caseiro, já tem bastante tempero aqui, e uma colherzinha de chá de sal para completar aqui o tempero, mas o tempero do frango, depois a gente vai ver quando eu passar isso aqui, isso vai ficar bem temperado. E aqui é o suco da laranja, né? Que eu coloquei. E agora, vou passar aqui no frango esses temperos. Depois de fazer aqui esse marinado aqui, esse temperinho, vamos passar aqui no frango, colocar por dentro também, primeiro vou colocar aqui dentro um pouco, passar em volta do frango, meu todinho. Vou colocar aqui dentro um pouco, e a gente vai passar a mão aqui para espalhar esse tempero. Gente, eu fiz vários furinhos aqui no frango para pegar o tempero, estar aqui na pele dentro do frango. Aqui eu coloquei um pouco aqui dentro, espalhar aqui também para pegar o tempero. Agora, vou colocar ele em um recipiente menor, e deixar nesse tempero aqui, a noite toda, para assar no outro dia. Gente, é amanhã, na hora de assar, esse frango vai ser assado inteiro, daí eu não vou fazer farofa para colocar aqui dentro. Então, amanhã, na hora de assar, é que eu vou colocar alguma coisa para encaixar em um aqui dentro. Então, agora eu vou colocar em um outro potinho, com tampa, e deixar para amanhã, espalhar. Olha, pessoal, vou passar o frango para essa tapware, que ela tem tampa. Vou colocar ele aqui, assim, apuradinho. Vou colocar esse temperinho aqui, em cima aqui do frango. Gente, o frango ficou assim, vai ficar aqui, nesse marinado. Vai ficar aqui, vai pegar bastante tempero. Gente, se você quer provar, se o frango está bem temperado, você coloca o dedo na boca, e você vai sentir o sal. Se não estiver sentindo sal, daí tem que adicionar mais sal. O meu aqui não precisa, não. Já está no ponto. Deixar ele viradinho, assim, para pegar mais tempero no peito. Porque o peito é mais carnudo, quase não pega tempero. Gente, eu vou deixar até amanhã aqui, na geladeira, tá? Pessoal, o frango ficou no marinado, a noite toda nesse marinado. Estou querendo assar ele aqui nessa, nessa assadeira de vidro. E vou colocar um pouco de legumes no lugar da farofa, para rechear, vou colocar um pouco de legumes. Então, aqui eu tenho batata, cenoura e cebola cortada assim, pedaços maiores. Vou temperar com sal. Um pouco de sal. Um pouco de chimichurri. E um pouco de azeite. Vai ficar bem saborosa, ter esses legumes depois de cozer. Pronto, já está misturadinho. Agora, chegou a hora de eu colocar o frango aqui, nesse refratário. Gente, eu vou fazer ele aqui. Eu não vou costurar, vou só prender com palito aqui. Não, aqui, celular, o que? Olha, gente, eu vou espetar só assim, com palito. E agora, eu vou colocar o restante dos legumes aqui em volta. rica. 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 Gente, vou colocar esse restante de tempero aqui, ó, caldinho em cima. Gente, agora vou levar ao forno por uma hora, depois eu venho tirar o papel alumínio. Já deu uma hora, gente, vamos ver o frango. Olha, eu vou tirar o alumínio, o papel alumínio. Gente, vamos ver como é que está aqui o nosso frango. Vou virar aqui o papel, tirar ele. Olha, agora é só deixar ele dourar, já está secando o fundo. Deixa ele dourar agora e já está pronto o nosso frango. Olha, o franguinho está ficando corado. Gente, o franguinho ficou assim. Os legumes, só que ele abriu, né, com o palito que eu coloquei e não segurou. Fica uma delícia, gente. O franguinho assim, assado com legumes, recheado também com legumes. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tá gravando? Tchau. Tchau. E aí, não conseguia. E aí, não conseguia. E aí, não conseguia. E aí, não conseguia. E aí, não conseguia.